Boa tarde, gente. É uma alegria, para mim, uma alegria muito grande estar aqui para conversar com vocês essa tarde sobre uma coisa que faz parte da vida de vocês, mas muitas vezes vocês não têm nem ideia que faz parte da vida de vocês. Meu nome é Bianca Amaro e eu trabalho no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. É um instituto muito legal porque ele trabalha na organização das informações. Ou seja, tudo isso que vocês estão produzindo por aqui, a gente trabalha lá no Instituto. É um instituto super legal, é um instituto de pesquisa, a gente faz pesquisa lá. Então, vale a pena dar uma olhada no que o IBICT, que é o Instituto Brasileiro, trabalha por aqui. Então, eu venho falar a respeito de criação, a respeito de algumas coisas que fazem parte da vida da gente. Como, por exemplo... Claro, se for funcionar, vai ser lindo. Agora, por exemplo, eu vou falar de coisas relativas a isso aqui, relativas a livros. Aliás, essa foto daqui é super legal porque eu vou falar a respeito de uma porção de coisas que estão nessa foto aqui. Dei uma olhadinha para elas. e também falando sobre livros, livros em geral, não necessariamente livros de direito. É que eu gostei desse título, o Direito Penal do Inimigo. Achei legal. Bom, eu vou falar também coisas relacionadas com isso aí. Isso aí você pode achar que é um DVD, isso daí pode ser um CD de música. Bom, pode ser um filme, pode ser uma música. Eu estou falando aqui do conteúdo que tem dentro de um CD. Eu vou falar, obviamente, de software, porque, afinal de contas, nós estamos aqui para isso. Então, a gente vai tocar nesse assunto também. Vamos falar de Netflix, vamos falar de Net, vamos falar de Sky. E a ideia é a seguinte, gente. A ideia é que a gente interaja. porque vocês vão ver que tudo que eu vou falar aqui, muitas coisas vocês vão ficar surpresos, seguramente, e vocês vão ver como isso faz parte da vida de vocês, do dia a dia de vocês. Ou seja, só essas três coisas fazem super parte do dia de vocês, não é não? Nós vamos falar com coisas que têm a ver com as plantas arquitetônicas e que têm a ver também com desfile de moda. Olha aqui que zumba. Ou seja, tem a ver com tudo isso que eu estou falando aqui. Tem a ver com televisão, com novela, com série. Também tem a ver. Eu vou falar de copyright. Eu vou falar de direitos autorais. Eu vou falar também de direito de autor. Direitos autorais e direitos de autor é a mesma coisa. E copyright é a sigla inglesa para, norte-americana, para dizer bem a verdade, para denominar o direito de autor. E aí eu vou explicar para vocês como é que é isso tudo. Mas eu convido vocês a olharem tudo o que eu for mostrar aqui com uma visão e uma perspectiva de eu sou o inventor, o criador, consumidor e eu sou também o consumidor. Eu sou o cara que vê o Netflix, eu sou o cara que usa um CD, eu sou um cara que lê um livro, mas eu também sou a pessoa que faz o livro, faz o filme, faz o CD. Então, a ideia é essa, que vocês se coloquem nos dois lugares ao mesmo tempo. Vamos lá. Quando é que começou toda essa história de direito autoral? Que, a partir de agora, eu só vou tratar de direito autoral. E vocês vão ver o porquê que eu só vou tratar de direito autoral daqui a pouquinho. Afinal de contas, o que esse tal de direito autoral protege? Ele protege as criações expressas. O que quer dizer expressa? Quer dizer que tem que ser tornada real. Não basta ser uma ideia. Tem que ser alguma coisa que já partiu para o mundo do real. Pode ser do mundo digital, mas tem que já ter nascido. Aquela coisa tem que ser, de alguma maneira, nascido. Então, são as criações expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte tangível, que se pega ou intangível, que não se pega, conhecido e que se invente no futuro. Ou seja, eu quero que vocês comecem a prestar atenção como essa lei protege até o final dos tempos. A ideia dessa lei é proteger até o final dos tempos da gente. Lembrem, vocês agora são criadores, são inventores e vocês são consumidores também. Está legal? E o que o direito autoral não protege? Gente, o direito autoral não protege ideia. Saca aquele negócio que você fala assim, pô, mas fulano roubou minha ideia. Eu falei minha ideia para o fulano, fulano roubou minha ideia. Eu vou entrar na justiça contra o fulano. Você vai entrar na justiça, você vai perder na justiça, basicamente. Porque essa é a primeira coisa que a lei do direito autoral te diz, que ele não protege a ideia. É por isso que eu estava falando para vocês que tem que nascer a criança. Não basta ser só uma coisa que você está pensando que poderia ser legal desenvolver. Entendeu? Você tem que desenvolver essa coisa, só a partir daí você conta para os seus amigos. Entendeu? Porque muitas vezes a gente sabe que contar uma ideia pode ser que esse amigo se aproprie dessa ideia e acabe fazendo antes do que a gente. Bom, fiquem espertos com essa questão. Os esquemas, os planos ou regras para realizar atos mentais ou jogos. Regra de jogo não tem proteção do direito autoral. Ah, mas aquela regra daquele jogo, a regra, por exemplo, eu sou velha, vou falar do OR. A regra do OR. Eu posso copiar a regra do OR? Posso. Posso copiar a regra do OR sem ter problema nenhum, porque o direito autoral não protege as regras de jogo. Não protege também, não, os formulários em branco para serem preenchidos com qualquer tipo de informação e com instruções. Isso acontece muito com o pessoal que trabalha, por exemplo, está fazendo uma pesquisa. Faz uma pesquisa, aí elabora um questionário que você vai aplicar esse questionário e você acha que aquele questionário está sensacional e que nunca ninguém elaborou um questionário tão legal como o seu para obter aquele tipo de informação. O teu pior inimigo pode copiar aquele questionário e usar na pesquisa dele? Pode, pode. E você não vai poder fazer nada, tá? Porque não está protegido pelos direitos autorais. Bom, as leis, os decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais. É óbvio, gente, porque, olha só, dentro desse mundão do direito tem uma premissa básica que diz assim, que ninguém pode alegar não conhecer uma lei, o desconhecimento de uma lei. É uma doideira, porque se você parar e pensar, é como se a gente tivesse que conhecer todas as leis existentes no Brasil. Coisa que é impossível de acontecer. Mas, por isso, você, as leis, elas podem ser copiadas, podem ser utilizadas ao bel prazer, ok? As informações de uso comum. Calendários, agendas, cadastros ou legendas. Olha só, aí você vai me perguntar, ah, não, gente, e o calendário da Pirelli, né? Aquele calendário bacana da Pirelli. Ele não é protegido? Sim, aquele é protegido, mas calendário que diz segunda, terça, quarta, quinta, na segunda vai ser o dia um, na terça vai ser o dia dois. Ou seja, a representação dos dias em forma de calendário, isso não é protegido pelo direito autoral. Os nomes e títulos isolados também não. Imagina se aqui no Brasil todo Zé tivesse que pagar alguma coisa por se chamar Zé. Desde os primórdios dos primeiros Zés. Os Zés e as Marias. Ou seja, logo, o nome, como a gente já sabe, aliás, tem uma penca de nome tudo igual, eu diria até que a gente está na geração Tiago, mas todo mundo vai repetindo os nomes e de boa. E o aproveitamento industrial, comercial, das ideias contidas nas obras. É a mesma coisa que eu falei. Ideia, tá? Se é ideia, não é protegido pelo direito autoral. Beleza? Mas quando é que isso tudo começou? Eu só vou falar isso para vocês, porque é legal vocês verem como a tecnologia é importante na vida da gente. Era importante em 1436. Esse negócio todo de direito autoral, de começar a dizer, não, olha só, quem criou isso fui eu. Fulano não pode dizer que foi ele que criou. Isso tudo começou quando o Gutenberg criou a chamada prensa de tipos móveis. O que fazia isso? Você podia imprimir as coisas. Então, aí começaram os primeiros livros que foram impressos foram as bíblias. E aí, por aí foi. O que tinha de bacana nisso? É porque você podia passar a reproduzir aquela obra. Ou seja, antigamente eram uns, vocês já devem ter ouvido falar, né? Dos monges copistas, que eram os caras que escreviam, né? Tudo, os livros eram todos manuscritos. Mas aí, com o Gutenberg, o Gutenberg inventando essa tecnologia, a coisa foi se organizando. A possibilidade do aumento da produção é que fez com que os direitos tivessem que ser estabelecidos. Muito prazer, copyright. Tá? Como todo mundo aqui gosta de falar. Normalmente, vocês não falam, não, isso está protegido por direito de autor. Não, normalmente vocês não falam, não, isso aqui tem copyright. Não, vocês estão pisando na bola. Dá pra ser brasileiro? Porque tem uma diferença muito grande, tá? Copyright é o direito anglo-saxão. Ou seja, Norte América, saca? É o direito que é aplicado lá. Lá o direito de autor, ele se funda, ou seja, ele se constrói com base somente na obra, na materialidade da obra. O que eu quero dizer com isso? O autor pouco importa. O direito autoral, que aí nesse caso nem seria, né? O copyright dos Estados Unidos, por exemplo, só está interessado em proteger a obra por questões comerciais. Tá? Tenhamos isso muito claro. Aí você vai me dizer, mas não é isso, afinal de contas? Bom, não é bem isso, porque você tem também a possibilidade de ter a outra versão, que é a versão mais europeia, que é a versão do Trois Dautaires, que é direito de autor em francês, tá? Onde o autor é tão importante quanto a obra. Ou seja, ah, mas ele não vai proteger a obra? Não, ele vai proteger a obra, sim, mas ele vai proteger a obra e vai proteger o autor. Tá? Não estou entendendo nada do que você está falando, mas calma, calma, tudo vai chegar e eu vou explicar para vocês. Vai. No Brasil, a gente segue essa visão do Rodoterra, onde esse direito autoral que eu estou falando para vocês, ele é dividido em duas partes. Uma delas é chamada de direito moral patrimonial e a outra e a outra é a chamada do direito patrimonial. Quando a gente está cuidando do autor mesmo, a gente está trabalhando com o direito moral. E aí eu vou dizer como é esse cuidar do autor. Quando a gente está trabalhando com a grana da comercialização, da obra e tal, a gente está trabalhando com direito patrimonial. Beleza? o direito moral, o que eu quero dizer com isso? Ele garante ao autor o direito de reivindicar a qualquer tempo a autoria de uma obra. O que quer dizer isso? Você lançou uma obra e, bom, há 300 anos atrás, você lançou, ela não foi muito divulgada, ela não teve muito sucesso naquele então, você deixou para lá. Aí alguém, algum esperto foi lá e copiou a tua obra e disse que a obra era dele e lançou aquela obra. Esse cara está ferrado porque se eu souber da existência disso, eu vou atrás dele porque ele está violando o meu direito moral de ter o meu nome associado à obra porque, afinal de contas, fui eu que criei. Ok? De ter seu nome indicado ou anunciado como sendo o autor da obra. É isso. Você pode criar qualquer coisa, todo mundo vai ter que dizer que aquilo é seu. Esse é um dos motivos que a gente tem de ter que fazer citação. Quando a gente também faz trabalhos na universidade, o caramba, a gente tem que citar outros autores e a gente não pode roubar o que os outros autores já disseram. Por isso que a gente utiliza o tal do segundo fulano, segundo beltrano. Beleza? De conservar uma obra inédita. Pô, mas eu inventei, sei lá, a máquina do tempo. Eu inventei a máquina do tempo e eu vou poder corrigir uma porção de coisa que aconteceu de errado no passado. Posso voltar e corrigir tudo isso. Eu posso deixar isso, eu tenho toda ela, todo esquema, tudo montado e tal, eu posso deixar ela dentro da minha casa sem que ninguém saiba. Mas, puxa vida, você poderia ajudar a humanidade fazendo isso, imagina, você pode voltar e matar Hitler, entendeu? Você poderia fazer alguma coisa desse jeito, mas eu tenho o direito de deixar a minha obra inédita. É muito pior do que vocês podem imaginar. Por quê? Você descobriu a cura do câncer, tá? Todas as pesquisas que levaram você a descobrir a cura do câncer, você não publica. Você não publica, você deixa a sua obra inédita. Você tem esse direito? Você tem esse direito. Ainda que você seja uma pessoa execrável, você tem esse direito de deixar essa obra inédita. De assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações. Ou seja, não, eu não quero que modifique. Se for um programa de computador, se for um texto, um livro, não quero que o final seja alterado. Não permito. Isso é um direito do autor de fazer. De modificar a obra antes ou depois de utilizada. Do mesmo jeito, é o mesmo lance. Ou seja, eu escrevi um romance que no final o mocinho morre. Estava muito deprimido naquela época. Mas depois, a vida foi mais legal comigo, aí eu quis mudar. Minha obra é sensacional e eu quis mudar para que o mocinho sobreviva no final e todo mundo viva feliz para sempre. Eu posso fazer isso? Não, mas você vai descaracterizar a obra. O problema é meu. Entendeu? Eu posso fazer isto, sim. Eu tenho o direito moral de fazer isso, sim. Retirar de circulação a obra. porque eu acho que ela uma afronta a minha reputação e a minha memória. Bom, todo final de ano a gente é brindado, a gente é presenteado com o show do Roberto Carlos, né? Querendo ou não querendo, nossas avós, nossas mães e tal, elas curtem aquele sujeito, né? Pois bem, vou contar para vocês uma historinha do Roberto Carlos. Roberto Carlos tem sempre problema com direito autoral. Primeiro problema dele foi em relação à biografia dele, porque ele não queria que contassem que ele tem uma perna mecânica, né? Aí foi uma briga danada de um cara que fez uma biografia não autorizada dele, foi uma doideira. Bom, retiraram a obra de circulação. Teve uma outra obra que foi muito mais interessante, inclusive. Tem uma música dele que se chama Eu Quero Que Vá Tudo para o Inferno. Bom, em um dado momento ele estava se relacionando com uma mulher muito religiosa e ele ficou muito religioso. Então, a partir daquele momento ele achou aquilo uma afronta à religião dele. Então, o que ele fez? Ele retirou de circulação a música Eu Quero Que Vá Tudo para o Inferno. Era proibida a execução ou venda de qualquer CD que contivesse a música Eu Quero Que Vá Tudo para o Inferno. Passou-se o tempo. Essa moça faleceu. Ele, eu acho, ficou meio brigado com a vida. E aí ele disse Quer saber? Eu Quero Que Vá Tudo para o Inferno. Então, ele resolveu liberar a música de novo. E hoje você pode comprar Eu Quero Que Vá Tudo para o Inferno. mas ele só pôde fazer isto por causa do direito moral porque ele estava achando que era uma afronta ele ter uma música composta e saindo por aí dizendo que ele queria que tudo fosse para o inferno. Só para vocês terem uma visão do poder do direito moral. Ter acesso ao exemplar único e raro da obra. Ou seja, eu sou uma desorganizada e aí eu perdi todos os exemplares do meu livro. Meu livro que eu adoro foi meu único livro perdi tudo. E aí eu fico sabendo que a única pessoa que tem um exemplar do meu livro é o meu maior inimigo. O que eu vou fazer? O direito moral me dá o direito de chegar para o meu inimigo e ele não poder se recusar eu dizer para ele passa para cá querido que eu quero fazer uma cópia. Ele me odiando ele fazendo tudo o que ele quiser ele vai ter que me emprestar por causa do meu direito moral sobre a obra. Ou seja, vocês estão vendo que todas essas questões estão relacionadas com o próprio autor e a sua relação com a sua obra. Não está falando absolutamente nada de comercialização dessa obra. Já o direito patrimonial patrimonial significa grana é o direito exclusivo de utilizar fruir e dispor da obra literária artística ou científica. Bom, a lei como várias leis tem uma redação muito estranha e eu acho que muitas vezes muito inadequada. Para vocês terem uma ideia a definição de obra eles colocam como sendo assim eu tirei essa parte mas eles dizem que são criações do espírito entendeu? Ou seja, os caras queriam ser poetas não tiveram coragem e aí fizeram na lei. Essa é uma das explicações fruir da obra ou seja, utilizar a obra entendeu? Eu posso utilizar eu tenho o direito exclusivo de utilizar a obra aí você vai perguntar mas como assim? Um livro você escreveu um livro você escreveu um livro só para você eu não tenho direito de ler o livro se eu comprar esse livro ah bom aí a gente vai conversar sobre isso uns slidezinhos mais na frente mas a princípio só eu posso tirar cópia da minha obra só eu posso ler a minha obra só eu posso emprestar a minha obra bom a obra é minha e esse direito é exclusivo ou seja, é só meu tá daí é óbvio que começam as brigas e os conflitos né pra quase tudo nesta vida é necessário que o autor dê a sua autorização prévia por escrito ou seja antes de você utilizar você tem que pedir a autorização do autor então aí a gente vai lembra aquilo que aqueles slides que eu mostrei no início pra vocês pois é olha só vocês sabiam que vocês podem comprar um CD de música tá tudo bem ainda tem gente que ainda compra CD de música tá mas você pode comprar um CD de música ou você comprar uma música digital mas o CD de música é até mais legal você você não pode passar o conteúdo daquele CD daquele CD de música que você comprou pro seu tocador de MP3 você não pode segundo o direito autoral eu antes de fazer isto eu teria que pedir uma autorização por escrito do titular do direito autoral ou seja tá todo mundo aqui infringindo o direito autoral tá isso acontece com a música digital acontece tá você baixou pro seu computador passou pro seu aparelho de MP3 dançou mudou de e-mail você dançou você já tá infringindo o direito autoral beleza então em termos de outra legal eu mostrei pra vocês um 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 plano arquitetônico né uma planta arquitetônica eu contratei um arquiteto pra fazer uma reforma eu comprei uma casa uma casa daquelas que são todas iguais né e aí eu contratei um arquiteto pra ele fazer um desenho de uma casa diferente pra mim e aí eu tenho um irmão que também tem uma casa igual a de todos os outros e que porra me empresta essa planta aí cara eu achei muito legal essa planta vou fazer isso que você fez na sua casa vou fazer no meu posso mas vem cá eu já paguei o arquiteto não interessa o arquiteto fez aquela planta pra você e não pra você emprestar e utilizar com outra pessoa por que que eu coloquei a moda ali a moda é a seguinte como vocês puderam notar eu coloquei desfiles de moda o negócio é o seguinte uma uma roupa por exemplo do sei lá da Dior do Givenchy sei lá qualquer costureiro famoso essa obra é protegida por direito de autor aí você vai me dizer não mas peraí é mas eu já vi um monte de roupa copiada é de desenhos de desfiles ok foi inspirada é quando o autor concede o direito de se fazer obras baseadas modelos de roupa baseados naquela naquela criação dele de roupa mas pra você copiar aquela roupa com aquela sua costureira fantástica você não vai poder fazer ok porque tá protegido com direito de autor vocês sabiam o que pela lei do direito autoral vocês não poderiam é pegar livro emprestado na biblioteca é mas como assim a biblioteca serve pra isso é pois é mas segundo a nossa lei atual de direito autoral a gente não pode tá a gente não pode sem antes pedir para é o detentor do direito de autor autorização pra isso sabe aquela xerox a pasta de xerox do professor na universidade ou aquele xerox que você faz daquele capítulo que vai cair naquela prova ou qualquer xerox que você faz qualquer fotocópia que você faz pois é você tá infringindo a lei dos direitos autorais e você pode qualquer infração da lei dos direitos autorais pode levar você pro xilindro tá eu sei que o sistema penitenciário não é tão grande para abarcar a todos nós ok porque não existe uma pessoa que não infrinja os direitos autorais é uma doideira eu tenho um livro que é muito bacana muito importante para uma determinada matéria mas só que ele só tá em russo né tá na moda o russo só que ele só tá em russo e eu sei russo eu posso traduzir para dar para os meus amigos não não posso meu Deus do céu eu tenho que correr para caramba aqui eu posso dar para os meus amigos não não posso tem que pedir autorização distribuição mediante cabo sabe aquela coisa que você vai passando o filme você vai baixando ou vendendo você faz um portal de música você junta todas as músicas as pessoas podem baixar você pode? não você não pode a inclusão em base de dados e armazenamento é uma doideira eu não posso fotocopiar ou digitalizar um livro que esteja caindo aos pedaços sem pedir autorização para o titular do direito de autor ou seja é uma coisa tão doida que eles ainda colocam quaisquer modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas tá só para proteger absolutamente tudo é claro que os problemas estão relacionados com a parte do direito patrimonial isso quer dizer que os autores estão tão interessados na grana a história não é bem essa e agora eu peço muito que vocês abram os ouvidos para aquilo que eu vou falar não confunda e não deixem que lhe confundam autor com o titular do direito de autor tá o autor quase nunca é o titular do direito de autor não entendi nada lança o seguinte muitas vezes você contrata uma editora para publicar teu livro então a editora passa a ser você assina aquele contrato da letra pequena porque a gente detesta direito e a letra ainda é pequena a gente não vai ler nada a gente só quer publicar o livro a gente lê não, não, não a gente não lê e a gente deu já o nosso livro para qualquer pessoa para aquele editor e ele passa a ser o titular do direito de autor então todo aquele rolo que eles vêm com aquela conversa eu estou protegendo o criador você está protegendo o criador nada você está protegendo a indústria acontece a mesma coisa com o produtor de música você está protegendo o artista o blam 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 não, não, não você está protegendo o selo que vende aquela música é simples assim não deixem vocês não se deixem enganar com essa história é direito do autor é quase a lei deveria se chamar titular lei de direitos do titular do direito de autor mas não é assim em geral essas coisas a gente passa para frente e os autores e principalmente hoje em dia eles estão claro que todo mundo gosta de dinheiro mas vamos dizer é muito pouca gente que ganha dinheiro nesse mundão é muito pouca gente que ganha dinheiro e muito pouca gente também que detém esse poder em suas mãos os autores mesmo ficam ganham uma mixaria enquanto as empresas ganham um dinheirão sabe qual é a proteção dos direitos do autor? 70 anos é uma coisa de maluco é 70 anos como se não fosse suficiente 70 anos é 70 anos a contar do janeiro seguinte do ano da morte do autor olha olha que coisa mais absurda entendeu você protege uma obra por 70 anos você está protegendo a família inteira do autor com essa história de 70 anos porque você vai ter que pedir licença para quase tudo que você quiser fazer quem não respeitar as leis tem sanção civis e tem eu gosto mesmo de mostrar as sanções penais tá vai todo mundo para o xilindró violar o direito autoral dá uma detenção de três meses a um ano ou multa tá você reproduzir a obra da reclusão de um a quatro anos e multa quem vende dispõe a venda introduz no país adquire oculta ou tem depósito reclusão de um a quatro anos e multa vai todo mundo para o xilindró pensem nisso ok mas essa lei de direitos autorais é a que eu uso para os softwares sim e não tá porque os softwares eles têm uma lei própria que é a lei 9.609 a dos direitos autorais é a 9.610 e o que que muda o que que ele protege ela abrange apenas as expressões contidas no código utilizado ok ela não protege uma porção de coisa a proteção ela é igual aos direitos patrimoniais do direito autoral por isso que as duas leis andam em conjunto a proteção é um pouco diferente em termos de direito moral mas ele tem o direito de reivindicar a paternidade sou eu o autor daquela obra ser contra a realização de alterações não autorizadas algumas características do software ele tem proteção automática para 175 países todos que assinaram lá uma convenção internacional de direitos de autor ok você pode fazer o registro no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual que independe de exame lá normalmente você registra as patentes quando você inventa alguma coisa absolutamente novo ele vai para para exame para ver se aquilo é realmente absolutamente novo mas em termos de software eles não exigem que seja tão original assim é um tempo maior de vigência do que a lei de patentes a lei de patentes tem a duração de 20 anos e a lei do software eu vou falar daqui a pouco porque francamente proteger um software por esse tempo é hilário de convenha você por que você precisa registrar qualquer coisa que você faz não você não precisa registrar mas é legal você registrar é é legal você registrar porque se alguém sair por aí dizendo que é dele aquela coisa você pode chegar e dizer não, não, não olha aqui o registro essa coisa é minha então é bacana você fazer esse registro são 50 anos de proteção gente 50 anos de proteção vocês podem imaginar um software com 50 anos de proteção é a coisa mais absurda do mundo já se passaram décadas ou seja desde que inventaram a internet ainda não desde que inventaram os computadores ainda não passou 50 anos gente vocês podem imaginar uma coisa dessa 50 anos de proteção que são contados também a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua publicação é quando você traz a público o teu software isso quer dizer que somente o criador do software pode autorizar a autorização ou pode autorizar a utilização quando eu digo criador lembrem-se sempre que neste caso é o titular do direito de autor eu já posso ter vendido isso para Microsoft e aí é a Microsoft que vai licenciar na falta desse documento o documento fiscal serve como prova da autoria preste atenção o contrato de licença de uso não autoriza o contratante de direito de aluguel comercial isso acontece em algumas situações isso é uma coisa que a gente tem que cuidar olha só isso é uma dúvida que normalmente aparece na cabeça de vocês uma instituição emprega vocês como desenvolvedores vocês vão lá e desenvolvem um programa sensacional para aquela instituição quem é o dono? sou eu o dono? não, não sou eu o dono o dono é a empresa tá? eu sempre terei o meu nome associado àquele programa quem fez? foi a Bianca mas o programa é de quem? ah, o programa é no caso no meu caso do Ibict ok? o Ibict pode fazer o que ele quiser com o programa então isso é uma coisa muito importante porque normalmente vocês às vezes ficam muito chateados porque as empresas tomam conta daquilo que vocês desenvolvem mas isso tudo está especificado aonde? naquilo que vocês mais detestam que é nos contratos naquela famigerada letra pequena o que pode o que você pode fazer sem pedir autorização? nesse ponto é legal olha o primeiro item você pode fazer uma cópia de um exemplar único daquele programa para você para sua utilização própria você pode citar parcialmente aquele programa é uma bobagem isso sua integração ao sistema aplicativo operacional isso é mais uma grande bobagem essa lei está cheia de bobagens quem violar essa lei e a maior parte todo mundo aqui já deu uma violada básica nessa lei tem detenção de seis meses a dois anos ou multa e quem reproduzir copiar sabe aquele CD copiado básico que alguma vez alguém já comprou na feira do Paraguai pois é olha só reclusão de um a quatro anos e multa ou seja não só ser preso mas ainda tem que pagar a lei ela autoriza que o crime seja investigado não precisa eu denunciar a AGFIS por exemplo ela pode chegar e denunciar aquelas banquinhas da feira do Paraguai por quê? porque ela está tendo prejuízo porque ela não está ganhando os impostos não que ela esteja preocupada comigo que sou autora mas sim porque ela está preocupada que ela não está recebendo aqueles impostos e como é que andam as coisas na internet? lembra que eu falei para vocês que o grande assunto do direito autoral começou com uma tecnologia? pois é as coisas em relação à autoria elas também mudaram com a criação da internet essa lei não está nem um pouco preparada para o mundo digital isso está muito muito claro a gente está compartilhando tudo o mais importante para a gente hoje em dia é compartilhar isso quer dizer que ninguém tem mais direito a cobrar os direitos autorais? não os direitos autorais continuam a lei está aí inclusive você pode cobrar você tem que cobrar quando for justo eu acho que você tem que cobrar mesmo mas você pode agora escolher aquilo que você quer proteger entendeu? as leis elas estão realmente absolutamente caquéticas essa lei está caquética tinha que ter sido alterada mas ela acabou não sendo alterada mas enfim hoje em dia a gente já tem novas formas de licenciamento hoje a gente tem as licenças Creative Commons onde você tem o Copyright que é a oposição ao Copyright no Copyright está ali descrito inclusive todos os direitos reservados a Creative Commons é alguns direitos reservados aonde você vai escolher o que você quer proteger da tua criação não é mais o todo da tua criação você pode fazer esses são os seis tipos de licença e você pode combinar esses tipos de licença de várias maneiras o Creative Commons as licenças Creative Commons são muito legais porque primeiro elas estão elas tem linguagem de mortal você entende que o cara está falando ali o que você está deixando que a pessoa faça ou não faça ela tem também se você for do mundo jurídico a versão de juridiquês dessa lei que é muito legal e tem também uma linguagem de máquina que você pode associar ao seu site eu recomendo muito o uso da Creative Commons ela pegou muita força aqui no Brasil com o setor da música especificamente olha que legal lá no Pará com o Tecnobrega que nessa história de partilha aquilo que a gente fala de modelos de negócio mudou entendeu os caras chegaram e disseram assim não o que me interessa não é vender CD o que me interessa é que todo mundo vá no meu show então pirateiem o meu CD por aí distribuem o meu CD por aí que eu não estou nem aí entendeu porque chegava na hora do show o show bombava então o retorno financeiro vinha com o show e aí eles começaram a utilizar as licenças Creative Commons vale a pena dar uma olhada se vocês estiverem produzindo alguma coisa deem uma olhadinha com amor e carinho as licenças Creative Commons porque vale muito a pena eu acho que era isso que eu queria falar para vocês valeu obrigadão e se alguém tem alguma dúvida por gentileza tem tempo para uma pergunta se alguém levantar a mão e você fala comigo depois é porque o de vermelho falou levantou primeiro tá você falou um pouco rápido da parte da licença do software eu fiquei com a dúvida vamos supor eu fui contratado por uma empresa para fazer um monitoramento e esse monitoramento era feito de forma vamos dizer analógica e eu vou e desenvolvo um software para ajudar ajudar nessa tarefa o direito desse software é meu quando eu for quando eu sair dessa empresa eu posso levar esse software embora ou eu posso vender esse software meu caro amigo só lamento te dizer que esse software é da empresa você como empregado você normalmente isso está descrito no teu contrato na hora que você entra está lá escritinho no teu contrato que a tua produção será feita ou então você foi contratado como desenvolvedor não ou sei lá qualquer outra coisa que é relacionado a isso ao software você o software é da empresa o seu nome estará associado ao software sempre mas quem vai poder comercializar inclusive esse software é a empresa e não você você acha que é justo? pois é cara a gente tem que mudar essa lei dos direitos autorais quando vocês ouvirem falar por aí nas histórias de que estão querendo mudar as leis dos direitos autorais cara olha só a gente tem que se unir e começar a falar no pé do ouvido daqueles deputados e senadores é é é para que eles votem ao nosso favor porque as empresas elas ficam lá no ouvido de todo mundo entendeu elas não querem mudar nada porque elas estão ganhando um dinheiro doido em relação a isso então por gentileza quando vocês ouvirem falar nisso se juntem vão lá e reclame reclame no ouvido de alguém pelo amor de Deus para ver se a gente muda esse negócio dessa lei que é absolutamente absurda valeu gente fica para uma outra ou qualquer coisa a gente pode conversar ali ali embaixo mas eu tenho que desocupar a área obrigada gente que é obrigada